Olá a todos, eu sou a Joana, eu tenho um projeto de desmistificação da alimentação vegetariana, sensibilização ambiental e de yoga, o Lido Joana. Desde pequenina que sou apaixonada pela natureza, por isso enverdei pela biologia e especializei-me em ambiente, mais concretamente em desenvolvimento sustentável, ecologia e gestão ambiental. Eu tenho uma dieta estritamente vegetariana, ou seja, não consumo nenhum produto de origem animal, tento comer a maior parte dos ingredientes, são frescos, integrais. Uma das coisas muito interessantes que aconteceu quando eu mudei a minha alimentação foi o impacto que teve na minha saúde. Eu sou asmática, foi-me diagnosticado quando eu tinha 21 anos e nos primeiros anos era muito agressiva e instável. Asma, não eu! E eu tomava antihistamínicos todos os dias, duas vezes por dia, de manhã à noite, um inalador profilático à noite, tinha um inalador SOS que eu chegava a usar com alguma regularidade. Levei umas vacinas caríssimas que vieram de Espanha durante dois anos, quinzenalmente, nada fazia efeito, não havia melhoria nenhuma na minha condição. E desde que eu mudei a minha alimentação, foi uma mudança gradual, eu não fiz da noite para o dia, foi gradual e relativamente lenta, mas eu senti efeitos imediatos, o que foi muito giro. Eu comecei a não ter crises de asma, eu deixei de ter pieira, em cerca de um ano deixei de tomar os antihistamínicos e o inalador profilático, o SOS já nem sequer usava. Isto foi em 2014, nunca mais tive problemas com asma, o que é bom. E eu devo isto à minha alimentação, a ter mudado a minha alimentação. Ora bem, eu já há muitos anos que faço a maioria dos meus produtos de limpeza da casa, higiene pessoal, cosmética, isto com ingredientes naturais, não só para evitar químicos tóxicos para mim e para o ambiente, mas também para evitar adquirir produtos embalados, produzir mais lixo. Eu tentei ajustar e ainda tento ajustar o meu comportamento e os meus hábitos, as minhas escolhas, no sentido de ter o menor impacto possível no planeta. Isto por mim, pelos outros animais, pelas outras pessoas, pelo planeta, porque acredito num futuro sustentável. Quando voltei de Londres, fui convidada por duas amigas, duas colegas de mestrado, para criar uma empresa, a Tutisfor, empresa de sensibilização ambiental. Nessa altura, criei e dava os workshops, mas também na Tutisfor fazíamos atividades com crianças e fazíamos passeios interpretativos na natureza. Entretanto, seguia Sol com este projeto, que atualmente tem três vertentes, tem a consultoria e a mentoria, palestras e workshops e yoga. Na consultoria e mentoria, eu tento ajudar as pessoas a transitarem para um estilo de vida mais amigo do ambiente e também dou algumas bases para conseguirem transitar para uma dieta mais saudável e à base de plantas. Existe muita informação na internet, demasiada informação na internet. O problema é que a maior parte dela não é fidedigna. Ou então é demasiada informação e podemos nos sentir overwhelmed e depois não conseguimos ver por onde começares. Ou então não sabemos como pegar nessa informação e ajustá-la às nossas circunstâncias. Porque eu acredito que todos nós conseguimos fazer alguma coisa. Todos nós podemos ajustar os nossos comportamentos, as nossas ações. Tudo depende das nossas circunstâncias, do nosso contexto socioeconómico. Porque toda a gente tem o seu percurso. Não é só o timing, toda a gente tem o seu percurso. O que escolhemos alterar, quando escolhemos alterar, o tempo que nos leva a alterar essas coisas, o que podemos comprar porque está disponível à nossa volta, seja à volta da nossa casa, à volta do nosso trabalho. Mas também o que podemos comprar porque temos possibilidades ou não. Isso pode ser diferente de pessoa para pessoa. A maior parte das vezes é. Também nesta vertente eu posso ir à vossa casa e vou cozinhar algumas refeições e snacks estritamente vegetarianos. Isto pode ser para uma ou duas pessoas que sejam principiantes na cozinha, que sejam curiosos da alimentação vegetariana, que estejam a fazer uma transição e que queiram ver mais ou menos como fazê-lo. Ou então para grupos, famílias, amigos, que queiram se reunir e ter uma atividade diferente. Ora bem, palestras e workshops. A maioria deles é de sensibilização ambiental. Tenho-los feito em eventos ligados à sustentabilidade, na sua maioria, como o Green Fest, Mercados Sustentáveis, Sustainable Food Week, mas também em outros eventos, como o Ganário Fest, entre outros. Também passo em faculdades, também dou em faculdades, isto porque eu acredito que essa mensagem tem que ser chegada aos jovens. Eles estão numa fase em que estão muito mais abertos a receber informação e estão com mais sede de mudança. E eu acho que estas mensagens, este tipo de mensagens, pode ter os jovens como alvo. Em todos os meus workshops, eu tento explicar o porquê de devermos todos mudar, fazer transição para um estilo de vida amigo do ambiente, o porquê e como. O Yoga faz parte da minha vida desde os meus 18 anos. Até que um dia pensei, vou fazer o curso de instrutora e fiz. Fiz o curso de instrutora. O Yoga não beneficia só a nossa saúde física. O tipo de exercícios que fazemos, os movimentos, durante a prática física do Yoga, todos os músculos, articulações, alongamentos, são massajados, alongados, tonificados, praticados, mas também beneficia a nossa saúde mental. Estudos indicam que o Yoga ajuda a reduzir o nosso stress, a nossa ansiedade, aumenta a nossa autoestima, o nosso ânimo. Então, desta forma, o Yoga não é apenas uma prática física, também é mental, também é espiritual. O Yoga é uma filosofia. Nesta filosofia que os meus valores se enquadram. Ao longo destes anos, tenho estado a perceber disso e estas peças todas têm-se enquadrado umas com as outras. Daí a sustentabilidade, daí o veganismo. O meu projeto tem o objetivo de passar uma mensagem positiva. Eu quero mostrar alternativas saudáveis, ecológicas, outros estilos de vida, que não àqueles que nós estamos habituados, que nós crescemos com eles. Porque até os nossos pais, os nossos avós, não viviam desta forma. Este consumo todo, este consumismo não havia na época deles. Isto foi-nos incutido ao longo dos anos, na época dos nossos, enquanto os nossos pais já eram adultos. Isto já é uma coisa muito recente. E eu quero transmitir essa mensagem positiva, e de que todos conseguimos mudar, e que todos conseguimos ajustar os nossos comportamentos, escolhas, ações, porque todas elas têm repercussões e efeitos nas outras pessoas e no ambiente. Elas podem ser positivas ou negativas. Nós é que escolhemos. Está nas nossas mãos. Obrigada. Ah, e os loopers? Ah, vou ver o enquadramento. Para cima não vou. Ok. Ah, isto é tão mais fácil. Mas lá está, eu vou falar para ti. Estou aqui. Sim, então posso olhar para ti e não para a câmera? Claro, até estou aqui. Ok. Posso só pedir uma coisa? Claro. Podes não estalar os dedos, já, por favor. O quê? Não estalar os dedos, já, por favor. Ah, desculpa. Desculpa. É uma coisa que dormiste. Sim, eu já comecei a ter a soar. O yoga entrou na minha... Para de dançar, Jona. Esse eu falo sozinha. Agora estávamos a entrarmos mais na... Sim, pois estava. Eu já disse essa cena toda. Exato. Ora bem, eu devo ser uma das mais complicadas. Não, não, não. Não? Eu tenho um top 10 muito especial. E é muito difícil eu entrar nesse top 10. Challenge accepted. Isto era o meu evil cat. Ora bem. É muito difícil. Eu já sei. Isso agora é o meu levar.